Olá, meninas e meninos, boa noite, tudo bem com vocês? Meninas, já é domingo, praticamente oito horas da noite, eu tô aqui na lavanderia, meninas, eu saí, acabei de chegar em casa, e antes de eu sair, eu deixei de molho essas roupas, dei uma espregada, deixei de molho camisa branca, meninas, tá tudo aqui na bacia, deixei de molho toalha de mesa, aqui tem duas toalhas de mesa, que tá de molho, essa e essa outra aqui, ó, que tá de molho, o restante são guardanapos, meninas, já coloquei uma roupa aqui na máquina de trabalho do meu filho, vou estender agora, tem roupa aqui no chão pra lavar, meninas, por que que eu tô lavando roupa hoje? Porque minha máquina começou a dar choque, vocês viram que eu tirei da tomada, ela começou a dar choque, meninas, não sei o que tá acontecendo, e tá caindo água no chão quando eu vou lavar roupa, não sei o que que tá acontecendo, então amanhã vem um moço aqui olhar a minha máquina que meu marido pediu, então amanhã não vai dar pra mim ficar usando a máquina, eu não sei o horário que ele vai vir, então devido a isso, meninas, eu comecei lavando todas as roupas hoje, e também não suporto ver roupa no cesto, imagina tudo isso aqui socado lá dentro do cesto, não dá, né, meninas, não dá, é algo que eu não suporto ver cesto com roupa, meninas, então é isso aí, então eu vou limpar aqui, deixar tudo em ordem, então é isso aí, meninas, então sem mais delongas, deixa eu trabalhar, meninas. Meninas, eu vou fazer uma jantinha aqui em casa, vou fazer almôndega, aqui dentro tem, deixa eu pegar uma colher aqui pra mostrar pra vocês, ó, aqui dentro tem carne moída, ó, eu coloquei carne moída, coloquei já os temperos, coloquei temperinha de eduguete, duas cebolas raladas, sal e coentro e cheiro verde, e aí eu vou mexer, vou colocar um pouquinho de pimentinha do reino, e vou colocar elas pra assar aqui, né, e friar, e depois eu vou montar no molho, que eu já tenho o molho pronto, que tá aqui, meninas, olha, deixa eu tentar abrir aqui, ó, já tem o molho pronto, aí eu vou passar esse molho na risoteira, e vou preparar um espaguete, tá bom, meninas, e vou fazer também, acho que o arroz em branco, pra eles levarem amanhã pra toda a base, então eu vou fazer isso daqui, meninas, aí o que der eu mostro pra vocês, tá bom? Meninas, eu vou pôr também a pimentinha do reino branco, ó, que a gente gosta muito, vou colocar orégano, bastante também, coloquei um ovo, meninas, olha, vocês tão vendo? Eu coloquei um ovo, aí eu vou mexer, e vou colocar esse restante de farinha de rosca, aí eu vou fazer as almôndegas, meninas, fica uma delícia, eu já fiz já as almôndegas aqui no canal, viu, meninas, eu não lembro se eu gravei a receita dela, mas foi essa última que eu fiz agora, então, e é a mesma receitinha, aí é muito boa, ela fica úmida, macia, fica gostosa, muito boa, Ó, agora eu vou jogar já essa, toda essa, eu não sei se é muito, deixa eu ver, não pode ser muito, né, meninas, é só pra dar uma liga? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Meninas, olha, eu deixo ela dessa cor, ó, ela começa a dourar, aí eu já tiro, não tá dando pra ver direitinho o dourado dela, mas ela tá meia dourada, meia dourada, ó, vou pegar com esse fregador e vou pôr tudo no molho, ó, ó, vou fazer isso com todas elas, Meninas, já ficou prontinho, molinho, olha que delícia, meninas. Ó, as almôndegas, ó, as almôndegas ficaram bem douradinhas, aqui não tá mostrando, viu, meninas, mas ela tá, ó, tá até branco o molho, mas ele tá super vermelho, ó, pode ver que tá mudando a cor, né, ó. Aí, meninas, tá assim, ó, não, tá mais vermelho, tá maravilhoso, meninas, essas almôndegas, que delícia, né, olha, deu bastante almôndegas. Então tá prontinha, meninas, já misturei com o macarrão, com o espaguete, né, não quebrei o espaguete, ele tá inteiro com as almôndegas, então ficou assim, meninas, estão servidas, nós já vamos jantar. Olá, meninas e meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Meninas, eu estou bem, graças a Deus, meninas, já é segunda-feira. Vou aqui tomar meu cafezinho, meu leitinho, já tô aqui tomando, né, meninas, ó, duas fatias de pãozinho integral com ovo mexido, uma manteiguinha, esse vai ser meu café da manhã, meninas, simplesinho, mas delicioso. Meninas, então é isso aí, espero que vocês gostem de mais um vídeo aqui no meu canal, né, mais uma semana a gente começa, né, meninas, juntinhas, né, e eu tenho certeza que vai ser uma semana maravilhosa, que muitas novidades vamos ter por aqui. Meninas, eu já tô aproveitando, dando uma lavada na minha máquina, olha, eu tirei as peças, olha como que tá sujo. Olha só, meninas, muito sujo, né, então eu tô aproveitando, já tô lavando ela por dentro, tô esfregando, e aí eu vou enxaguar, tá, depois eu coloco as roupas brancas pra lavar, viu, meninas, já vou fazer uma faxina geral aqui nessa máquina, que precisa, né, meninas, cada dois, três meses é bom fazer essa faxina, né, que realmente parece que não, mas acumula muita sujeira. Então, bora lá limpar essa máquina, meninas. Tchau. 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 Já lavei a máquina, ó, ficou super limpinha, né, lavei os cantinhos lá dentro, tudo. Eu desliguei ela primeiro, viu, meninas, porque senão dá muito choque. Então, olha, aí eu lavei aqui dentro, já coloquei as roupas brancas pra bater, eu só abri a máquina pra poder não fazer barulho, pra não falar com vocês. Porque se eu desligar ela volta o ciclo de novo, né. Então, é isso, meninas, ficou tudo limpinho. Eu aproveitei pra limpar aqui em cima de novo, ó, porque toda segunda tem que limpar, em poeira, e assim já fica a semana toda. Meninas, então eu limpei o chão também, ficou tudo bem limpinho. Aqui já tem umas roupas escuras de molho, que meu filho desceu lá de cima, mas ele nem fiou na água, falei, coloca dentro da água. Deixa eu colocar aqui, que já tá aqui de molho, depois eu ponho pra bater essas daqui, meninas. Mas é isso, esses tapetes aqui eu vou pôr pra bater depois, pra dar uma lavadinha no ciclo rápido. Aí eu coloquei uma aqui no chão, mas depois eu vou pôr pra bater. Meninas, então é isso daí. Ó, ela tá ligada, tá vendo, ó? Eu só ergui pra falar com vocês. Aqui tem um tapete, meu cadiu, ele fez o favor de vomitar nele. Aí eu já esfreguei, já coloquei aqui de molho, que é o paninho da máquina, vou deixar aqui em cima. Então é isso, meninas, as bacias também eu vou deixar aqui em cima, acho que fica melhor. Então é isso aí, meninas, aqui já tá tudo limpinho, eu vou apagar a luz agora. Então é isso aí, tá tudo limpinho. Já aproveitei também, já joguei água no quintal, tirei os cocôzinhos das minhas cachorrinhas. O sol tá saindo maravilhosamente, graças a Deus, meninas. Olha que delícia, o sol tá saindo. Então já coloquei essas roupas aqui no sol. Aqui já passei um pano também. Ó, já tá tudo organizadinho. Então é isso, meninas. Então tá tudo em ordem, graças a Deus, né, meninas? Aqui, ó, essas roupas tudo eu coloquei hoje no varal, tá todas no varal. Aí faltam as roupas brancas. Meninas, eu vou esfregar essa mesa, esse vidro da mesa, ó, com detergente. Porque eu acho que ele tá muito estranho, muito embaçado. Então eu coloquei detergente, vou esfregar. Bem esfregadinho, vou enxugar e depois, por último, eu passo o vidrex. Vamos ver se ele fica melhor. Olha, eu tô até arriscado de caneta. Meu Deus, até que risco de caneta tem, meninas? Que horror, né? Mas coisa que acontece. Aí eu vou esfregar tudo, ó. Eu coloquei esse cifre aqui, mas nem o resíduo detergente. Eu vou até pôr um pouquinho de cifre. Cifre é tão bom, né, meninas? Cifre é maravilhoso. Eu amo tudo da linha do cifre. É muito bom. Produto de qualidade, meninas. Produto que realmente funciona. Eu uso há muitos anos. Produto maravilhoso. O que eu acho? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já passei um pano aqui no chão Vou passar mais o último Depois que eu terminar de limpar a cadeira Que aí eu já passo, não piso Tá bom, meninas? Vou passar um vidrex também aqui Nessa porta de vidro por dentro Que por fora eu tinha lavado Então eu vou passar por dentro Mas já tá meio sujinho por fora, meninas Mas porque choveu, né? Mas eu não vou limpar hoje, não Só vou limpar por dentro mesmo E vou dar uma limpada aqui nessa pedra Passar um gustra móveis nela Que sempre que passa o gustra móveis Ela volta o brilho, sabe, meninas? Ela fica excelente Então eu vou passar nela E vou dar uma limpada E acho que eu vou aproveitar Vou lavar já essas taças E já vou limpar Porque eu também não tinha limpado aqui Então acho que eu já vou fazer isso já Meninas, se vocês veem o tanto de louça Que eu tenho pra lavar Vou mostrar daqui, ó Olha o tanto de louça Meu filho veio almoçar Meu outro filho também almoçou aqui Olha o tanto de louça, meninas Do almoço E que sobrou do jantar de ontem Nós comemos Então eu esquentei tudo Ó, tá tudo aqui Eu vou lavar, vou limpar, organizar Porque não tem muito serviço por aqui, meninas Muita coisa pra fazer Gustavo tá lá na porta Querendo fugir pra fora Meninas, já tirei tudo daqui, ó Já tô limpando Agora eu vou passar um vidrex Passei já o pano pra tirar o pózinho Agora eu vou passar o vidrex, meninas Pra deixar limpinho Já passei tudo aqui em volta, ó Agora eu vou O Gustavo tá ali dormindo no carrinho, ó Por isso que eu tô falando baixo, meninas Deixa eu ver onde que eu deixei o vidrex aqui Ó, coloquei tudo aqui Não lavei ainda, tá? Só vou lavar Elas estão todas aqui Eu ainda vou lavar A louça ainda não lavei, meninas Ainda não lavei Não tive tempo Lavei um tapete, a roupa Tô lavando aquelas roupas de cor que tava de molho Então ainda não tive tempo ainda, meninas Por causa do Gustavo Gustavo caiu um tombo Ai, Deus me livre, meninas Que susto, né? Já passei muito por isso, meninas E ainda assim Ainda assusto quando eu passo Acredita? E depois eu conto direitinho pra vocês Que agora ele tá aqui dormindo Eu nem posso que eu falo antes Não ele vai acordar Mas é isso aí, meninas Deixa eu acabar de limpar aqui Pra me lavar aquelas taças E já guardar elas Mas é isso aí Não tem muito a fazer Quando tudo eu posso É pensar em você Não está bem Não sei onde você está Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já coloquei o mandioca para cozinhar para o jantar Então é isso aí, agora eu vou passar um cafezinho Meu marido está para chegar já Aqui já descongerei o feijão Aliás, não descongerei Tirei do freezer e coloquei aqui Está congelado Vou deixar aqui que é para o jantar Então é isso, a louça já está toda lavadinha Graças a Deus, tudo em ordem, meninas Ai, que alívio, né? Quatro e pouco, quase cinco horas, meninas Já falta acho que quinze, vinte minutinhos para cinco Então é isso, vou colocar os tapetes aqui no chão Vou guardar essa risoteira lá em cima Então é isso, meninas E ainda a máquina está se interfugando Aí eu vou estender as camisas que estão lá de cor E vou colocar os tapetes Ficou prontinho já, olha Coloquei os passarinhos na parte de cima Olha, eu coloquei assim mesmo Cada vez eu mudo, meninas Nunca vai ficar do mesmo jeito Nunca, porque eu não gosto Tudo me enjoa muito fácil Se deixar tudo do mesmo jeito Tem que ficar mudando sempre Então ficou assim tudo limpinho Olá, meninas e meninas Bom dia, tudo bem com vocês? Meninas, eu estou muito bem Graças a Deus, hoje já é terça-feira A semana está voando Já é terça-feira, meninas Meu Deus, eu comecei esse vídeo no domingo Hoje já é terça-feira Meninas, então é isso aí Hoje eu vou estar finalizando o vídeo Meninas, eu vou tomar meu cafezinho Hoje eu fiz o pãozinho integral Com dois ovos mexidos Com bastante coentro Deu vontade Eu estava vendo uma pesquisa E disse que coentro, meninas É maravilhoso Para o corpo Para o nosso corpo Então eu fiz com muito coentro Olha que delícia, meninas O meu coentro está fresquinho, meninas A coisa mais linda no tapoé Então é isso aí, meninas Eu vou estar tomando meu cafezinho aqui Estão servidos? Meu leitinho já está aqui Já é quase 10 horas da manhã, meninas Agora eu vou tomar meu café O Gustavo está lá na sala Meninas, eu vou dar uma limpada aqui fora Porque está bem poeirado Olha, faz apenas dois dias Que eu não limpo aqui fora, meninas Olha como está Olha, minha cachorrinha fez cocô aqui Olha, essas roupas aqui Já estão passadas Eu tirei do varal Estavam meia... Um pouquinho a coisa úmida Então eu passei Coloquei já aqui no varalzinho Daqui a pouco eu vou dobrar E já guardar Aqui está os meus dois tapetes Que eu lavei Também está quase seco Deixei aqui O meu tênis para tomar um arzinho Aqui está uma banheira Que eu coloquei com água limpa Porque eu ainda não dei banho no Gustavo Porque ele está lá dormindo, ó Eu fiz inalação nele E ele está dormindo Então eu coloquei essa água aqui Nessa banheira para me jogar no chão Porque olha como está aqui, meninas Eu vou mostrar para vocês A situação que aqueles passarinhos Deixou antes de ir embora Olha isso Olha isso, meninas Tudo isso é cocôzinho deles De verdade Ó, eles foram embora Como sempre Não agradeceram a hospedagem E deixou tudo sujo Até essa muretinha, ó Aí eu vou varrer e vou limpar Vou lavar Porque é assim que eles deixam Quando eles vão embora Então eu estou mostrando a realidade Como está aqui fora, meninas Eu vou limpar, vou lavar Porque não adianta passar pano Aqui é lavar, meninas Raramente eu passo pano Então geralmente cada dois dias eu lavo Tá bom, meninas? Prontinho, meninas Finalizada Limpinho Está tudo limpinho, ó Tirei tudo Desmanchei o ninho também, ó Porque agora ela já foi embora Então eu já desmanchei o ninho Eles ficaram aqui ainda Uns três dias depois que eles tinham ido embora Eles foram Mas dormia aqui à noite, meninas Preciso de ver que graça De manhã sumia À noite eles desapareciam Agora foram de vez Então, ó Já finalizei Daqui a pouco ela volta de novo, meninas Daqui um mês Mês e meio Ela volta pra botar de novo e chocar É desse jeito Desde o começo do ano É a terceira choca dela, meninas Terceira vez que ela ganha neném Tudo esse ano, olha só Meninas, então é isso aí Agora aqui, ó Eu coloquei esses dois sapatos Pra tomar um arzinho Que eu usei eles Mas eu já já vou guardar Só vou passar um paninho nele Está empoeirado E vou guardar Essas roupas aqui Eu vou deixar mais um pouquinho ainda, meninas Elas estão geladinhas Mas já ficou tudo limpinho Graças a Deus Tudo em ordem Minhas plantinhas estão indo, meninas Está ficando uma graça Está uma graça Olha que lindeza Já molhei também, ó Orquídea Essa daqui também parece que está indo, meninas Está ficando mais bonitinha Mais com ar de vivo Essa vassoura, essa pá Eu vou deixar aqui Depois vou ver se eu arrumo Um suportinho pra pôr na parede Mais baixinho, sabe, meninas Pra mim poder sempre deixar Aqui ou dentro de um banheiro Sei lá Porque eu sempre preciso aqui em cima E tem que ficar subindo Então vou deixar aqui mesmo Então assim que ficou, meninas Tudo limpinho Organizadinho Graças a Deus Olá, meninas Voltei aqui já Pra finalizar esse vídeo Mas antes, meninas Deixa eu contar O que aconteceu ontem O Gustavo O Gustavo ontem, meninas Achou a sala de jantar aberta Eu estava faxinando as cadeiras Lá e eu abro Pra poder entrar Pra secar as cadeiras Meninas Ele viu aquela porta aberta Saiu com tudo pra fora No andador Capotou lá fora, meninas Foi um susto muito grande Mas graças a Deus Não chegou a machucar no extremo Machucou apenas assim Onde estava o dentinho dele, meninas Mas já está bem Graças a Deus Mas foi um susto Porque o Gustavo não para, meninas Aí passei a tarde quase toda com ele Fui terminar meu trabalho Já era Ia dar cinco horas da tarde Não deu pra me finalizar o vídeo ontem Então eu vou estar finalizando hoje Mas ele também Ele não para, meninas O Gustavo É isso aqui, ó Acabou de acordar É isso aqui, ó Não para É meu pequenininho Ele não para, meninas Não tem jeito Ele corre muito Ele quer ver tudo Ele quer pegar tudo E acho que ele viu Aquela samambalha minha E quis pegar Mas foi com tudo Ai, mas é muito lindo É uma mãe É uma você, meu amor Aí está aqui, ó Todo babando Cheio de dente na boca Lindeza Deixa eu deitar ele aqui, meninas Então é isso aí, meninas Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no meu canal Se você gostou Deixa aquele like Que é muito importante Para o canal Se você não é um inscrito Se inscreve no canal Clica no sininho Para receber todas as notificações Dos meus vídeos Compartilhe com seus amigos e amigas Me segue lá no Instagram No Store também Sempre que eu posto algo por lá Menina, está dentro dos vídeos Nunca desista dos sonhos de vocês Insista sempre Desistir jamais Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E você que está chegando aqui agora Seja muito bem-vinda A minha família Muito bem-vinda mesmo Um grande beijo Para você Um grande beijo Um grande beijo E você que está fazendo Transcrição e Legendas Pedro Negri